Eu gosto de gravarmos o nosso próximo DVD aqui no Sesc com vocês, hein? Quem gostaria de estar presente nessa gravação, ele levanta uma mão de mão. Então é o seguinte, vamos começar a ensaiar desde já. Combinado? Porque vai que de repente dá certo o projeto, é assim que nascem as coisas boas. Então eu vou ensinar um pedacinho, um refrão apenas, de uma música inédita, que fica muito legal quando vocês cantam com a gente. Mas fiquem bem tranquilos, porque é facinho. É mais ou menos assim, ó. Ê, samba, buggy, uuuh, ê, buggy, samba, uuuh, entenderam? Não, não, não. Filharam aí, pode aí, pode aí. Pelo menos a parte do uuuh. Dá pra vocês fazerem com a gente aí, né? Vamos ensaiar essa parte aí então, vai. Ê, samba, buggy, uuuh, o que que é isso? Rapaz, você tava certo, hein, meu? Vamos fazer o seguinte, não é nada disso aí, gente, ó. Vamos fazer com vontade. Faz de conta que aconteceu um fato que te deixa super feliz. Por exemplo, quando o seu time do coração é campeão, você grita como? Uuuh! Tá vendo? É assim que a gente quer. Vamos de novo, vai. Faz de conta que é campeonato. Ê, samba, buggy! Uuuh! Tá vendo como era preguiça? Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Ei, samba, buggy Ei, buggy, samba O que é isso que tá de buggy, samba Bem, aperta, brincadeira Com vontade de samba Ei, samba, buggy Ei, buggy, samba Os filhos de sapatos Tanto roupa, rojão ou macumas É que a roupa se dançar Uma americana, de paparadora Pente, pente, paladeira O samba de pé, gente Não esqueletar, não tem nem dançar O samba, buggy, ruggy, de matem Entende, não tem nem dançar O que é isso que tá de buggy, de paparadora Pente, 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 pente Samba, esteretar, não tem dançar O samba, buggy, ruggy, de matem Entende, não tem do som O que é pra dar um pouco Eu trouxe o senhor, amor E a turma gostou Eu trouxe o senhor Vamos, viadão Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Quero ouvir vocês Que tem o samba, buggy Que tem o samba 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 Buggy Alô 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 Alô